Olá, galera! Meu nome é Patrícia. Meu nome é Anderson. Hoje nós estamos aqui na Praia Grande, em Arraial do Cabo. Nós vamos mostrar como essa praia é pra vocês. Certo, Patrícia? É isso aí, galera. Então, bora lá conosco. Bom, galera, estamos aqui, então, Praia Grande, Arraial do Cabo. Essa é a extensão aqui da ola aqui do calçadão dela. Nós vamos ver o que tem de bom aqui nessa praia. A Patrícia já seguiu ali com as crianças, né? Pra cima dessa duna. Então, vamos lá. Vamos lá ver o que que descortina, qual a imagem que tem após essa duna aqui, na Praia Grande, em Arraial do Cabo. Essa praia aqui, ela fica bem próxima ao centro de Arraial do Cabo. E é uma praia servida também de muitos restaurantes, lojinhas, lojas de biquíni, souvenirs, quiosques. E é a maior praia da região. A praia mais extensa. Estamos subindo aqui nessa duna. O pessoal tá tentando subir, né? A Patrícia já caiu ali já. Estão afundando aqui na areia. Ó, tem papo aqui. É, dizem que o pôr do sol aqui nessa praia é esplêndido, pessoal. É lindo. Eu tô quase caindo aqui também. Tá muito fofa a areia. Ai, Pedro, eu senti pra... Quase fui. Nossa, a praia não olha a extensão. Olha como é que é isso. Olha a extensão dessa areia, gente. Gente, é gigante. Olha só. Espaço não vai faltar pra você. Pode ser o dia mais cheio do ano. Não vai faltar o espaço pra você curtir essa praia. Praia é grande em Arraial do Cabo, gente. Bem coladinha no centro de Arraial do Cabo. Muitos quiosques, restaurantes. Muitas opções pra você. Vamos descer, vamos descer. Olha que lindo. Olha o pôr do sol vai ser ali, ó. O sol vai descendo, descendo. E mostra um pôr do sol lindo. Dizem que é um dos poços mais bonitos que tem aqui na região dos lagos. Esse pôr do sol aqui na Praia Grande. Caminhando aqui ainda pela Praia Grande, pessoal, vocês podem perceber que a faixa de areia, ela é uma das mais largas que tem aqui na região. Olha só, até você chegar lá na água, são muitos e muitos e muitos metros. As crianças aproveitam aqui, ó. Ficam soltando pipa, ficam brincando. É muito, muito, muito larga mesmo essa faixa de areia. Então, você não vai se preocupar se o dia vai estar muito cheio, né? Talvez fique difícil achar estacionamento. Mas, quanto a local na areia pra você, com a sua barraca, você vai achar de sobra. Porque é muito larga essas faixas de areia aqui e muito extensa também. E essa daqui é a Praia Grande no centro de Arraial do Cabo. A galera tava aí soltando pipa, só tomar cuidado com essas linhas, né? Isso aí que é perigoso, né? Vai passando aqui, pessoal soltando pipa. Fica atento aí com essas linhas. Estamos indo aqui. Pode ver lá com o sol refletindo na água do mar. Como é bonita a paisagem, como é bonita a visão. E aqui é bastante normal. Estamos bem distantes. Estamos andando pra caramba e estamos distantes ainda. Muito legal. Está tremendo um pouco que eu estou descendo aqui, meio que cambaleando aqui nessas pequenas dunas. A areia é muito fofa, que só afunda nela. Uma areia bem fina. Bem fina mesmo. Uma areia fina. Super, hiper fina. A gente veio lá daquela subidinha. Olha, olha. Vamos ver se a gente consegue chegar lá na água. É uma caminhada, gente. É uma caminhada. Galera, eu estou aqui com o Bruno, rapaz, que vai fazer um convite pra vocês aqui na Praia Grande. Fala aí, Bruno. Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Então, como ele falou, me chamo Bruno, eu trabalho aqui na Praia Grande. Na barraca do Marquinhos. Assim, tem diversas barracas aqui pela Praia Grande. A Praia Grande, por si só, pé ou de petáculo. Olha só esse mar. Olha só que coisa linda. Mais tarde vai acontecer o ponto sol, que só acontece nessa praia, tá? E assim, eu aconselho vocês a visitar. Que mesmo que o Marquinhos seja um pouquinho mais agitado que as outras praias, mas é que vale a pena, tá bom? E assim, nossa família atende na sua. É a minha barraca, é a barraca do Marquinhos. Se vocês querem aparecer, eu estou convidado, sabe? É um grande prazer. Falou? Um abraço, Bruno. Um abraço. Sucesso aí. Depois a gente dá uma passada na nossa barraca. Esse aí é o Bruno, que nos recebeu aqui. Então, pessoal, tem aí a barraca do Marquinhos ali, onde o Bruno trabalha, de frente dessa maravilha, onde daqui a pouco vocês vão contemplar um pôr do sol fenomenal, como ele falou. E é isso aí. Vamos seguir aqui com o nosso passeio. Bom, pessoal, uma coisa que a Patrícia aqui notou, não sei se vocês conseguem ver lá no fundo, a areia está mais cinzenta, mais escura. Quanto mais você se aproxima, mais clara ela vai ficando. Quanto mais você se aproxima aqui da praia, da água, ela vai ficando mais clara, mais clara, até que fica realmente bem fininha, bem bonita. Uma curiosidade aqui que a Patrícia notou. É branquinha, é muito difícil. Fica bem branquinha. Fica bem branquinha. Opa! Acabamos de pegar o rapaz ali, ó. Não sei que tipo de modalidade o nome que se dá. Coloca aí no comentário aí. Quem souber o nome dessa modalidade esportiva. Com certeza, acho que eu não teria coragem. Teria coragem, Patrícia? Com certeza não. Ele decolou aqui, ó, das dunas aqui da Praia Grande e está indo embora. Um ventiladorzinho nas costas, um tipo de parapente e indo embora. Eu acho que eu não tenho essa audácia não, pessoal. Também não. Se você tem, bota aí. Você iria? Comenta aí. Ah, eu vou, eu vou. Topo tudo. Ou não, também sou medroso. Bota aí, comenta aí pra gente. Gente, eu fico pensando, se aquele ventiladorzinho para, acho que não vai prestar nenhum. Não, acho que se parar também, acho que ele só não vai ser impulsionado. Aí ele vai vir com o vento. O vento vai levar ele e ele vai descer. A mesma cia, mas é muito isso. Ai, eu não tenho essa coragem não, mas eu acho maneiro. É legal ver assim, ó, os outros fazendo. Vamos lá, Patrícia? Vamos ver um lugar pra alugar isso aí, pra eu e você? Vou embora. Bem legal, pessoal. Bem legal. Olha, volta. Bem legal. Estamos aqui, então, Praia Grande, Arraial do Cabo. E o camarada lá fazendo a manobra ali. Então vamos continuar o nosso giro aqui em Praia Grande, Arraial do Cabo. Bom, pessoal, uma curiosidade aqui pra vocês, nós falamos que estamos na Praia Grande, né? E ela tem esse nome, não é à toa. Pra vocês terem uma noção, pasme, a extensão dessa faixa de areia, ela tem 40 quilômetros. É, nem 40 metros, não, nem 400 metros, não. E eu não exagerei no que eu falei, não. São 40 quilômetros de extensão de faixa de areia, né? Interessante que começa aqui em Arraial do Cabo e ela termina lá em Sacoarema. Se você for andando aqui pela faixa de areia seguindo o infinito, você vai ver que você vai chegar lá em Sacoarema. Ela tem 40 quilômetros. E eu anotei até aqui algumas praias que subdivide essa extensão de areia pra vocês conhecerem. Você andando aqui direto, você vai chegar na Praia da Figueira, Praia de Caixaras, Praia Pernambucana, Praia de Vargas, Praia do Dentinho, Praia Seca, Praia de Itaúna e finaliza lá na Praia da Barrinha em Sacoarema. Então, pra você ter uma noção do tamanho dessa praia. Praia Grande é enorme, pessoal. 40 quilômetros tem disposição, Patrícia. Vai andando até o fim dessa extensão de areia? Olha, eu não sei não, acho que dá vontade de dar. Dá vontade, mas 40 quilômetros é 40 quilômetros, né? É realmente, é muita coisa. É muita coisa, é muito grande. É a maior praia da região, né? O pessoal deve pegar isso aqui. Ah, parece que tem muitas marcas de bug, né? Eu vou mostrar. Esse alugos bug aqui. Galera, olha aqui o segredo do povo aqui, ó. É só alugar aqui, aqui. Alugos bug você consegue fazer esses 40 quilômetros fácil, tá? Aí vai até Sacoarema, costeando aqui o mar pela orla. Aí eu topo, hein? Muito legal. Olha, tá pra ir com isso aí também, ó. Olha o carinha lá, o carinha lá no... Vamos com o carinha ali, ó. Não vou não, não. Esse parapente com ventilador. Tem não, sentou. Então é isso aí, galera. Essa praia vale muito a sua visita, hein? Vale muito a sua visita. Incrível, gente. Linda, 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 linda. Olha só como é linda. Dá pro pessoal fazer vários campinhos aqui de areia e ficar brincando, ó. E o fogo do sol tá aqui, ó. Ó, o sol tá sem fogo. Vai dar pra fazer um desce, ó. Tem um espetáculo. É. Eu tô ainda tentando se aproximar da água. A gente tá filmando pra vocês e nem conseguimos ainda, né? Entra na... Colocar o pé na água e entrar a gente não vai, porque tá gelado. É, acho que não tem mais foragem de entrar, não, né? Não. Tá gelado. A gente veio cedo, mas já tá ficando tarde. Tá vendo? Tem uma bandeira vermelha aqui, Anderson. É, essa bandeira vermelha aí significa que tem correnteza, né? Puxa, então cuidado. Tem bandeira vermelha, cuidado com as crianças. Preste atenção. Cuidado também ao mergulhar, né? Pra não ser puxada aí. É isso aí. Eu vou tentar chegar na água. Bora lá, Anderson. Vamos olhar o pé e ver como é que tá a temperatura da água. Eu aposto que tá gelado, e você? Com certeza. Gente, essa é linda demais. Olha só como é que reflete o sol na água. Muito legal. E aí, tá gelado pra gente, tá gelado. Gente, mega gelada. Tá gelada. Minha nossa, é gelada demais. Nossa, tá gelada mesmo, tá gelada. Imagina o corpo todo. Nossa, a estela não entra. A estela não entra, vamos ver. Deixar pra próxima. Nossa. Deixar pro verão. Olha que lindo, gente. Vou mostrar pra vocês a pessoa com medo de molhar até o pé, ó. Eu já tô congelando o pé, eu já tô congelando aqui já. Ah, eu não encaro isso não, eu não encaro mesmo. Tá gelada demais. Vale a pena, vale pelo Porto Sol, ó. Olha por essa visão, pessoal. Gente, é lindo demais. A gente vai colocar fotos aí pra vocês estarem vendo também, tá? Não, a água tá gelada. Vamos mais um. Pessoal, aqui na Praia Grande, o lado esquerdo dessa praia, né? Seu lado esquerdo, assim, você de frente pra ela, é o lado onde fica mais movimentado, também que é o lado onde tá mais abastecido, né? De comércio, de barracas, né? É próximo ao calçadão e próximo ao acesso ao centro. Quanto mais você for se distanciando pra direita, mais deserto vai ficando, mais vazio vai ficando. Como eu falei, né? A extensão dessa faixa de areia é de 40 quilômetros. Vai parar lá em Saquarema. Então, quanto mais você for, mais deserto é natural. Então, caso você queira vir e curtir seu dia aqui, o ideal é ficar aqui. Ela é muito grande, né? A faixa de areia, ela é muito, muito larga. Então, tem muita vaga aqui pra você parar sua barraquinha e ficar aí curtindo o momento. Então, ficando aqui mais pro lado direito, você fica mais próximo, né? Ao centro de Arraial do Cabo e próximo às barracas, aos quiosques, né? Então, fica aí essa opção pra você. Praia Grande, hein? Arraial do Cabo, pra você curtir o seu dia. São muitas praias paradisíacas, muitas praias aqui na região dos lagos, principalmente Arraial do Cabo. Então, você tem que separar aí vários dias pra você curtir cada uma delas, né? Aqui em Praia Grande, pessoal, ali, ó. Onde fica a estrada, né? A pista, próximo ao calçadão. Pode ver que tem um acesso, tem algumas pessoas lá em cima, lá naquela ponta. Deixa eu tentar botar com o dedo aqui, ó. Lá naquela ponta lá, ó. Dá pra você vir acessando e andando, andando. Pode ver que tem pessoas andando lá. E dali, você com certeza, além de pegar um pôr do sol maravilhoso, você vai tirar altas fotos, porque é um mirante, né? Acaba sendo um mirante natural. Então, bem interessante. Você consegue até lá. Então, se vocês quiserem que nós vamos filmando pra ver como é que é a vista daquele ponto lá, coloca aí nos comentários, tá? Que aí no próximo vídeo nós vamos vir aqui e vamos fazer essa trilha. Vamos fazer esse caminho, né? Passando ali por cima, começando ali na ponta e indo até lá na ponta lá do morro, ó. Indo até lá naquela ponta lá e filmando pra vocês, tá bom? Então, deixa aí nos comentários se vocês querem. Filmando a Patrícia fazendo pose. Por isso só, eu tô filmando e ela tá fazendo pose. Olha lá, eu não sei se é caivota, um pato d'água. Você sabe o nome aí desses bichos? Pessoal, bota no comentário aí, ó. O pessoal que eu estou tentando bastante agora, viu? O pessoal que eu estou tentando de playando, de bem playando, ó. O pessoal deve estar dando alguma coisa a eles. Eles vão saindo daqui, ó. Olha só. E aí tá com preguiça, não quer voar, não? Preguiçoso. Fala pessoal. Nós saímos ali da extensão de areia. E agora estamos aqui no calçadão pra mostrar pra vocês o que tem aqui de opção gastronômica. Inclusive tem um restaurante aqui, ó, que eu almocei aqui com a minha família. E foi bom. Foi um preço razoável, né? Fica bem de frente da praia grande. E aqui nessa extensão de calçadão, você pode ver que tem muitas opções de estacionamento. Só que às vezes é difícil você encontrar a vaga dependendo do dia, né? De como tá o volume de pessoas na praia. Mas tem as opções de você estacionar aqui em volta, né? E nas áreas adjacentes. E entrando pelas ruas, por dentro de Arraial, também você encontra opções de estacionamento. Alguns pagos e outros, né? Que você põe um tiquetezinho na frente do carro. Se não me engano é dois reais, eu acho. A hora ou o tempo aí especificado pelos agentes. Mas não é nada muito caro, não. E aqui andando pelo calçadão, você pode observar que é servido de muitos, mas muitos quiosques que servem refeições. A gastronomia aqui, ela... o forte, né? Vamos dizer assim, o carro forte da gastronomia aqui em Arraial do Cabo. Na praia grande, próxima hora, ela é frutos do mar. Pode ver que tem muitas opções de camarão, frutos do mar, polvo, entre outros. E... mas também tem opções de aqueles que gostam, né? De carne, de picanha, picanha na pedra, etc. Você também encontra. Então é bem servida aqui a opção gastronômica aqui em Arraial do Cabo. Na frente da orla da Praia Grande. Então você pode vir despreocupado se você quiser trazer o seu alimento. Como eu te mostrei, né? A faixa da areia, ela é gigantesca. Então você vai ter essa opção de fazer a sua refeição, levar ali e fazer o seu piquenique, né? Na sua barraca que você montar. Mas caso você prefira, você também tem a opção aqui de aproveitar a gastronomia da região, né? Aproveitar aí cada um desses restaurantes, né? Tem também lojas de sorvetes, açaí, sucos, etc. De pastéis, salgados. Então você vai estar bem servindo estando aqui na região. Pra poder curtir o seu dia, curtir o seu fim de semana com a sua família. A opção de lazer não vai faltar nessa região. Que ela é linda, linda, linda mesmo, né? Daqui a pouco eu vou mostrar mais um pouco do pôr do sol pra vocês ali. O mirante que tem ali. E continue com a gente aí nesse vídeo que vocês vão gostar muito, né? Continua acompanhando aí muitos quiosques mesmo aí pra servir vocês. Aqui, pessoal, no fimzinho do calçadão, na ponta da praia, né? Praticamente o início da praia grande. Tem um mirante. E o pessoal tá tudo aqui aguardando só o pôr do sol, ó. Muita gente fica parada aqui. E daqui você tem uma beleza, uma visão maravilhosa. O pôr do sol daqui é lindo, ó. Chegando aqui na ponta desse mirante, contempla essa visão. Eu moro aqui. Vamos lá, toma aqui. Meu marido, ele faz a trufa e eu venho vender, tem 11 anos. As trufas aqui, ó. Se vocês comerem, vão se apaixonar, porque é o maior recorde. Ela disse que a trufa dela é apaixonar. O nome da senhora é? Lúcia Bombonze é o Instagram. A senhora é Lúcia. A Lúcia, a Lúcia Bombonze é o Instagram dela, olha aí. Nós paramos aqui e vamos... Segue ela no Instagram, gente. Ó, segue ela no Instagram. Lúcia Bombonze é o Instagram. Vem, meninas, escolhendo vocês. A trufa dela aí, ó. A Estela vai provar a trufa e depois vai tentar provar a... Vai lá, vai me dar uma nota de 0 a 10. Vai lá. Você. Bom, galera, fazendo esse vídeo aqui no carro agora para se despedir aqui de Praia Grande em Arraial do Cabo, né? O pessoal está aqui, está saboreando aqui a trufa lá da senhorinha e a trufa realmente é boa, né? Ótima. A trufa é boa, o pessoal gostou. E é isso aí, né? O pôr do sol já se foi. Vamos agora para casa. E eu peço a vocês aí, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho que isso é importante, e deixem nos comentários aí mais lugares que vocês queiram conhecer, nós vamos buscar para vocês, tá bom? Então um abraço a todos e vamos lá, bora lá! E aí 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 Obrigado.